Cerca de 100 tabletes de uma substância aparentando ser pasta base de cocaína foram apreendidos pela Polícia Civil em apoio da Polícia Militar na tarde do último sábado no município de Gratinga. Uma denúncia anônima informou os policiais sobre uma carreta bitrem que teria deixado a MT-270 e seguido por uma estrada vicinal sentido Pochorel, sendo escoltada por três veículos. Ao fazer o trajeto citado pelo comunicante, os policiais encontraram o veículo em uma propriedade rural com a quantidade de entorpecente. Também foram apreendidas três armas longas, sendo uma gauge 12 semiautomática de origem turca, uma espingarda calibre 22 e outra calibre 36. Mais de 100 munições de vários calibres também foram apreendidas. Inicialmente os policiais civis, com o apoio dos policiais militares, foram até o local verificar uma denúncia. Alguém lhes passou uma informação de que havia algo errado, uma movimentação de veículos estranhos no local. Chegando lá, eles constataram que realmente esses veículos estavam no local, mas imediatamente à chegada deles, as pessoas que estavam nesse veículo acabaram empreendendo fuga pelo mato. E em continuidade nas diligências, os policiais chegaram até a sede, na casa da fazenda onde esses veículos estavam, e no local foi apreendida essa grande quantidade de droga, aproximadamente 100 quilos de pasta base de cocaína, mais essas três armas. E as pessoas que estavam no local, no total de cinco pessoas, foram detidas. No município de Guiratinga foi apreendida essa grande quantidade de tropecentes, lá próximo do distrito do Ranuf, que fica a aproximadamente 20 quilômetros lá da cidade de Guiratinga. A princípio, a Polícia Civil recebeu a denúncia anônima, e para dar o apoio lá, ela solicitou a guarnição da polícia, o Tenente Góes, lá comandante do primeiro pelotão de Guiratinga. Deslocou até o local lá, a Polícia Civil mais a Polícia Militar. Chegando no local, foi visualizado lá uma carreta, e o motorista lá que estava dirigindo essa carreta estava tendo dificuldades para conduzir esse veículo. E depois, posteriormente, foi levantado que três veículos estavam dando apoio para essa carreta, sendo um Gol prata, um Voyage e também uma Frontier prata. Após uma varredura e várias abordagens lá, e várias diligências, tendo em vista que a região é uma região muito difícil, de difícil acesso, e também não funciona telefone, e também não funciona internet lá, foi possível localizar essa grande quantidade de entorpecentes, sendo 90 tabletes de pasta base. Vai ser periciado depois, mas aparentemente parece ser cocaína, e três armas de fogo, na qual vocês podem acompanhar pela imagem aí, sendo uma 12, é uma espingarda e calibre 22, e uma espingarda calibre 36, dois canos aí. Ainda de acordo com as informações, a droga está avaliada em um milhão de reais. Sim, é uma apreensão grande, um valor aproximado de cerca de um milhão de reais em droga, que a Polícia Civil e a Polícia Militar conseguiram tirar de circulação. De Guiratinga, o entorpecente foi encaminhado para a primeira delegacia de polícia. Cinco pessoas, entre elas uma menor, também foram conduzidas para a primeira DP, em Rondonópolis. As munições também chamam a atenção a grande quantidade e as armas apreendidas, sem contar as armas que estavam em posse das pessoas que fugiram. Isso demonstra que essa quadrilha é bem organizada e bem armada.